Os organizadores se reuniram pela segunda vez e de acordo com Emerson Nonato, os preparativos do evento estão a todo vapor. O andamento está bacana, está bem organizado, vão ser oito cidades aqui no entorno das cidades que recebem a transmissão da TVU. E nós iremos fazer os jogos nos sábados e no domingo, para que as cidades tenham menos gastos, está agora na contenção de gastos. Mas foi bastante proveitoso a reunião e nós estamos bem animados com a execução desses eventos. Equipes de oito cidades se preparam para entrar em quadra em outubro. É uma satisfação imensa, bom sucesso, e nós representando a nossa cidade. Bom sucesso participar da primeira taça de 15 anos, comemorando os 15 anos da TV universitária. Da modalidade futsal, modalidade de esporte muito praticada no Brasil e em toda a região nossa também. E também a participação do COMPER nesse evento, que será muito importante para todos nós. Bom sucesso, Lavras, Ijaci, Carrancas, Luminárias, Perdões e Bituruna e Itumirim. São as cidades que vão participar desse evento primeiro, que eu espero que seja o primeiro de muitos. Para o secretário municipal de esporte de Lavras, a Copa Futsal TVU, 15 anos, vai resgatar o esporte na região. Para nós, do COMPER, é uma oportunidade de nós resgatarmos o esporte da região. E através dessa possibilidade, e juntamente hoje com a TV universitária, trazer uma modalidade até então muito praticada, que é o futsal. E essa competição vai unificar principalmente as cidades da nossa região.